Festival African Day, sábado 16 de julho, no pavilhão multiusos de Odivelas, às 9 da noite. Atuações ao vivo de Nanutu, Zé Espanhol, Jó Jé, Ferro Gaita, Tabanca Jazz, Gil Semedo, entre muitos outros. Um grande espetáculo de música africana, no pavilhão multiusos de Odivelas, também com gastronomia de África e um palco alternativo com sons ao ritmo de dança. Festival African Day, bilhetes à venda nos locais habituais.